O primeiro evento do UFC em 2023 e o primeiro evento transmitido fora do canal combate em mais de 20 anos aqui para o Brasil é só no dia 14 de janeiro. A luta principal desse fight night é Kelvin Gastelon versus Nasurdine e Mavov, e da gestanês radicado na França que vem escalando o ranking da divisão até 84kg com 3 vitórias consecutivas, duas delas por nocaute. Não digo que essa é uma troca de guarda, porque apesar do Mavov só ter 27 anos, o Gastelon também é garoto, né? Tem 31. Acontece que a fase do campeão do Tuf 17 é tão ruim, né? 5 derrotas em 6 lutas e a quilometragem do cara tá ficando alta que podemos chamar de uma mudança de expectativa, promessa pro futuro. Mavov é favorito na proporção de quase 3 pra 1 e se vencer se aproxima bastante do top 10. A luta de fato é muito boa, mas não é minha favorita do card. Sendo muito sincero com vocês, eu tava mesmo animado pra ver o nômade Chavkat Rakmonov enfrentando o seu primeiro top 7. Joff, mãos de aço, Neil. Primeiro porque é muito incomum, muito raro alguém virar top 10 de uma populosa divisão do UFC, como é a até 77kg, invicto em 16 lutas com 100% de letalidade. 8 nocautes e 8 finalizações. É basicamente o cartel perfeito, mais intimidador e impossível. Chavkat nunca pisou no terceiro round, te liquida tanto em pé quanto no chão. Ele não tem o impacto do Hansa de Kimaev porque suas lutas demoram, são mais espaçadas, uma no máximo duas por ano. E o cara não tem uma personalidade expansiva, não é agressivo, é caladão na dele. Mas em relação a hype e possibilidade de sucesso no longo prazo, pra mim é tão interessante ou até mais do que o lobo pré-durinho. Sendo que do outro lado do octógono teríamos um desafio muito chato. Neil acabou de nocautear o Vicente Luke, uma das melhores atuações da sua carreira. Ele já havia batido o Belal Mohamed, o Santiago Ponzinibbio e nocauteou o Mike Perry. Mas também apanhou pro Stephen Wonderboy Thompson e foi neutralizado pelo Neil Magny. A gente viu o que o Rakimonovi fez com o Magny na última rodada, então o favoritismo era justificado. Mas ainda assim, queria ver como ele se sairia contra um adversário desse calibre, botando uma mão muito dura. E o negócio ainda tava aquecido, com aquele tempero que só o Trash Talk possibilita. Olha só o que o americano disse ao site MMA Junkie, abre aspas. Ainda não vi nada de espetacular que ele fez. Contanto que meu cardio esteja em dia e eu esteja mentalmente focado, acho que vou vencer fácil. De derrotá-lo no primeiro round e coloco na briga pelo título, pelo menos no Tyro Eliminator. Ou seja, o Neil não só disse sim pra luta, mas tava achando que podia ser moleza. Mas feedback que ainda não escutamos de ninguém na divisão dos meio médios sobre o Chapcat. O Kazak então respondeu no Twitter com um singelo, abre aspas, beleza, então apenas apareça. O problema é que literalmente dois dias depois dessa declaração, descobrimos que o Geoff Neal tá lesionado e não vai aparecer no dia 14. Sei que pode ter sido uma baita coincidência, o cara de repente se machucou num treino logo após tirar onda. Mas as aparências também importam, não basta ser inocente, você tem que aparentar ser inocente. E vamos combinar que o timing aqui atrapalha e muito o americano, a narrativa dele. Ficou com muita cara de que cantou de galo porque já sabia que não teria que provar o que tava dizendo. É tipo aquela brincadeira que a gente faz no podcast do sexto round. Eu chamo alguém pra porrada e digo que meu nome é Lucas Carrano e eu moro em Divinópolis. Então é justo o Rakimonov dar essa cutucada no Twitter, abre aspas. Aparentemente, Geoff Neal é só papo. O americano tentou livrar sua barra como se fosse coincidência, abre aspas. A luta caiu, pessoal. Tô tentando remarcar com o chave, Kat. Não tem ninguém aqui com medo. A informação é de que o UFC corre atrás de um substituto. Mas a gente sabe que vai ser muito difícil alguém topar esse pipinaço, ainda mais nessa época do ano. Até agora, só dois corajosos levantaram a mão em público. Kevin Lee, ex-UFC, que teria a chance de voltar. E o malucão Brian Barberena, que acabou de ser finalizado pelo Rafael dos Anjos. Rakimonov topou os substitutos, mas pelo menos o segundo, o Barberena, o UFC, barrou. Não achou interessante. Aí os fãs na internet começaram uma campanha pro Hanset Kimaev ser o substituto. Ué, ele não tava extremamente frustrado que ninguém aceitava lutar com ele? Não quer lutar o mais rápido possível? Tá aí uma oportunidade. E dada a situação, pode ser até com 84 quilos. Bom, sabemos que também não vai rolar e o mais provável é que retirem o Nômade do card e fiquemos sem um come-event nesse primeiro evento do ano. Esse é um lance muito importante que às vezes a gente não se dá conta. Casar a luta parece algo muito simples, tipo, é só ligar pro um, depois ligar pro outro e assinar contrato. Não tem nada mais complexo do que lidar com o ser humano. Ambos têm as suas vontades sobre data, local, dinheiro, peso, adversário, etc. Demandam um jogo de cintura e uma paciência monstruosa. E tem muita gente que fica anos presa nesse jogo do casamento. E a gente, como não tem acesso a toda a informação, claro, julga. Ah, fulano não enfrentou ninguém pra ter o Tyro Shot ou pra pegar um Top 5, Top 10. Mas o que a gente não sabe é que às vezes 10 caras recusaram o cara. Sendo que os matchmakers não podem dar entrevista pra queimar quem recusou, porque são ativos da empresa. Tem que ficar calado e engolir sapo. Essas foram as histórias do Kamaru Usman, Islamah Rachev, Charles Dubronx, entre outros, que ficaram muito tempo no limbo. É diferente do caso do próprio Hansat, que ganhou tanto hype e ficou popular tão cedo, que uma luta com ele passou a ser grande e independente de ranking. Por isso, temos que celebrar sempre os corajosos. Pro Usman subir, os ranqueados que deram oportunidade, abriram passagem, foram Rafael dos Anjos e Demi Maia. No caso do Islamah Rachev, foi o Dan Hooker e, de novo, o Rafael dos Anjos, que não o enfrentou, mas disse sim três vezes e normalizou a ideia do Islam pegar um ranqueado. Pro Poatan chegar no Adesanya, o Sean Strickland Top 5 teve que dizer sim pra alto risco e baixa recompensa pegando o duplo campeão do Glory de ranqueado. O sistema de rankings é importante pra gerar um referencial, mas tem ônus e bônus. Um dos ônus é esse, né? Muita gente senta em cima do número, da posição e dificulta o dinamismo nas categorias, né? A mobilidade social. No caso do Xavikato Hakimonov, tudo indica que ele vai repetir esses casos e o avanço será bem lento e gradual, a não ser que apareça alguém muito corajoso nos próximos dias. E, claro, esses são apenas os meus dois centavos. O meu ponto de vista, vocês também tomaram esse enorme banho de água fria com a lesão do Geoff Neal e a dificuldade de arrumar um adversário pra um cara tão temido no UFC. Vocês também aguardavam essa luta e agora não vão ter o destaque do primeiro evento do ano? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, por favor. Ainda estamos na fase de que o joinha, cada joinha importa, né? Porque o engajamento do 6th round desabou. A gente não tá sendo recomendado naquele menu lateral desde que tomamos o segundo strike. Isso é 30, quase 40% da nossa audiência. Então o joinha ajuda a gente a recobrar isso. Por favor, clique na mãozinha aqui embaixo. E não percam também a minha última resenha aqui no 6th round, que foi sobre o evento do Réveillon no Japão, o Bellator vs Rising, que o Bellator venceu por 5x0. Eu analiso as principais lutas. É só clicar no link aqui do lado. Grande abraço. Muito obrigado pela audiência de sempre. Feliz Ano Novo a todos e até amanhã. Nessa segunda tem podcast, vídeo normalmente e o 6th round segue em frente. Tchau, tchau.